E esses problemas que você falou, Kim, ainda tem a situação das queimadas, né? Ah, sim, no Pantanal, 600% de aumento de queimada, né? 600% de aumento. Incêndio, né? Incêndio, que queimada é quando é para o ser humano. E... Cara, essa imagem é muito emblemática. É, não, é bizarro, né? Essa, eu acho que é a melhor imagem. Estamos colando um festão aqui e está literalmente tudo pegando fogo no fundo. Cara, essa imagem é muito emblemática. Mas será que rodou o mundo isso? Provavelmente. Deve ter rodado e precisa rodar, né? E você sabe que eu estou aqui justamente porque é São João, né? E os deputados do Nordeste não vão para Brasília. Ah, voltam longe, né? Ah, é isso. Exato. Então, as votações estão virtuais pelo celular. Por isso que eu estou aqui, de quarta. Entendi. Porque essa semana é São João, então está todo mundo nas suas bases. Ah, a semana toda? Porque o São João acabou, acabou ontem. Não, a semana toda. É só um dia, mas... Essa é a semana de São João. É a semana que a galera está nas suas bases eleitorais fazendo festa. Se na escola fosse assim também, a semana de São João não tem aula, mas não é. Então tem que estar lá amanhã cedo. Porque assim, de fato, olhando algumas imagens de festas de São João no Nordeste, eu entendo que seja um puto evento de uma grande magnitude. Agora, eu não sei... Para ter esse costume... Porque todo ano é isso. Para ter esse costume, eu imagino que os próprios eleitores do Nordeste acham importante o deputado... Que o parlamentar esteja lá. ... estar lá na festa de São João a semana toda. Porque é todo mundo do Nordeste a semana inteira e todos os anos. Então, eu imagino que se o cara continua sendo reeleito sempre com essa prática, é porque a galera curte. Enfim, a galera não está nem aí, na verdade. Ela não está nem aí. Esse é o problema. Mas essa imagem é muito emblemática. Ontem a gente até comentou no News a desfaçatez dos apoiadores do governo, dos políticos, da própria ministra. Sim, por que simplesmente não se assume os erros e os problemas que tem que resolver? Se não, a gente entende, nós estamos falhando, a gente vai intensificar, nos cobrem daqui duas semanas, vai estar tudo melhor encaminhado. Desculpa aí, foi mal, estava doidão. O Lula falando, foi mal, estava doidão. Mas assim, não, e aí eles ficam dando desculpa. Agora o problema é do aquecimento global, agora o problema é do vento, agora o problema é do não sei o que. E ninguém tem coragem de dizer que o governo está simplesmente errando, sendo negligente. Caramba. Não, vamos lembrar, em Lula 1, quando a Marina foi demitida, ela foi demitida justamente porque o governo tinha acabado de bater recorde de incêndio. Ah, é? É! Essa foi a demissão da Marina em Lula 1. Tinha acabado de bater recorde de incêndio e desmatamento. Quer dizer, como é que vai se fazer? Então assim, a impressão que dá é que, porque eles não assumem o erro, eles não vão fazer nada. Entendeu? Não vão fazer nada, vão ficar disfarçando. Não, e pior, eles não assumem o erro e até vi o MBL publicando a matéria lá da Miriam Leitão, ela repetindo o discurso da Marina, né, de que, olha, 2019 é culpa do governo, o incêndio no Pantanal. Agora são as mudanças climáticas. Sim, são todos eles, cara, todos, um monte de artista falando isso. Eu acho que inventaram o carro a combustão no ano passado, né, porque, porra, para aumentar 600%. Olha lá, eu entendo como isso é bom, né? Então, sim, por que que fazem isso? Por que que a gente vive num país em que a sua classe política e a sua classe falante, né, como a gente chama aí, jornalistas e intelectuais e tal, agem dessa forma? Como é que um país desse vai pra frente? Como é que um país desse vai prosperar, vai resolver os seus problemas? Se a cada governo a gente tem uma imensa gama de pessoas que têm influência que passam a defender aquele governo. E aí o jornalista não é mais jornalista, porque, assim, a função dele de fiscalizar o governo morreu há muito tempo. Então, hoje você... Não, porra, agora a Globo vai lá mostrar as infiltrações do Palácio da Alvorada. Tipo assim, que papelzinho ridículo se prestar. Porque eu vejo, e eu confesso que eu tava bastante cético quando passou do governo Bolsonaro pro governo Lula. Eu tava cético em relação à postura da Folha de São Paulo, do Estadão, sobre, ó, vocês vão ser críticos em relação ao novo governo? E, cara, em relação à Folha e ao Estadão, eu tenho visto os editoriais e mesmo matérias de jornalismo investigativo firmes em relação ao governo. Agora, a Rede Globo é assessoria de imprensa pura e simples. Porra, o Estadão soltou a dama do tráfico. O Estadão denunciou que o orçamento secreto continua sob o governo Lula, né? Então, tá sendo feito um trabalho de... Bom, o Estadão soltou vários editoriais criticando decisões do Alexandre de Moraes. E a Rede Globo, não. A Globo é, assim, é só falar que o que tá de ruim no governo é bom ou é mentira, ou porque que é uma herança maldita do governo passado, né? Lembrando que o PT tem esse discurso de herança maldita desde o Fernando Henrique. Eles receberam um plano real e eles falaram que é herança maldita. Tipo, vai tomar no seu cú, maluco, você recebeu um país com moeda. Essa é sua herança maldita. Você podia ter ficado com, porra, cruzado. Com cruzeiro real, sei lá. E até hoje o mesmo discurso endossado pela imprensa. E mais, em relação à assessoria da Globo, em relação ao Supremo Tribunal Federal também. Elas abrem as mensagens que elas recebem dos ministros no meio do jornal e falam, ó, o ministro disse isso, isso, isso. E aí, concordo. Mas, assim, zero. Acabou a apuração, acabou o cuidado, acabou tudo. Né, e assim, dá ainda a rede de televisão mais importante. Então, não adianta dizer que a Globo não tem influência e importância, porque ela ainda tem muita importância e muita influência. Tem, é ilusão. Primeiro que, assim, a gente sequer criticaria ou atacaria a Globo se ela não tivesse relevância. Sim. A gente ataca justamente porque ela é importantíssima para o debate público. Tem muita relevância. Não adianta, ah, ninguém assiste. Não é mesmo, se ninguém assistisse, não ia influenciar nada no debate público. Tem muita gente que assiste, sim. Sim. E vai continuar assistindo e a gente precisa lidar com um adversário do tamanho da Rede Globo. Polarização sempre foi uma realidade brasileira nas eleições. Nacionalmente, mas com pegada nacional. Nacionalmente, quem que polarizava no Brasil antes de Lula e Bolsonaro? Era PT e PSDB. Então, a tradição do Brasil é a polarização. Nunca houve espaço para alguém que não fosse petista ou tucano. Talvez agora a gente tenha mais radicalismo. Exatamente. Extremismo. Exatamente. Ah, tá. Botam na conta da polarização, mas a polarização radicalizada. Eu entendo que há uma diferença. Para um pouquinho aí, Fabo. E aí, me dá uma raiva quando esses caras falam essas coisas. Me dá uma raiva. Se você entrar... Cara, pega no YouTube vídeos de manifestações petistas de 2015, 14, 2013. Aliás, as manifestações de 2013, Black Blocs, aquela coisa toda. Aquilo não era radicalismo? Aquilo já não era um radicalismo político? A gente tem foto aqui. Não, desculpa, Lula 1 falando que, por causa da CPI do Mensalão, o objetivo dele era destruir o DEM. Acabar com uma legenda partidária. Ele falando em rede nacional. Eu quero que um partido político deixe de existir. Eu sou o presidente da república. E o radicalismo surgiu agora. Não, o próprio discurso deles contra a Rede Globo, chamando de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Exatamente. A Globo era chamada de PIG. Era o Partido de Imprensa Golpista. Certo? Pelo Paulo Henrique Amorim, né? E o ex-Globo, pelo Franklin Martins também. Franklin Martins também. Então, quer dizer, caramba, será que isso não é... Eu vou mandar aqui para o Pirajá duas fotos. Essas fotos são famosas, né? E, assim, cara, assim, isso aqui é de 2016, se eu não estou enganado, né? Essas duas fotos que são famosas, emblemáticas, assim. Cara, isso aí não é radicalismo? Isso aí não é violência? Você acha que é 2016? Sim. Certo? Na época, quando estava toda aquela discussão do impeachment da Dilma e tal. E tem a outra foto, que acho que é ainda mais, assim, né, uma manifestação de... Olha isso aí, cara. E esses caras vêm agora... Não, porque agora é uma polarização radical, porque antes não era... Isso aí tudo é antes do Bolsonaro. Sim. Não. Eles disputando o governo do Estado contra o Alckmin e fazendo charge do Alckmin com swastika. Cara, chamando o Alckmin de nazista. Cara, e, assim, onde esse pessoal estava? Eles próprios eram xingados. Não, eles apanhavam em eventos do PT. Apanhavam. Tem notícia deles saindo escorraçado, assim, a pontapés. Aquela imagem daquele cara lá em São Bernardo, que é o Diadema, que ele foi atingido lá por um caminhão e ficou caído sangrando lá também num protesto do PT. É, mas não, morreu aquele cara. Aquele cara morreu? Mataram aquele cara. Um vereador do PT empurrou o cara, o cara bateu a cabeça no caminhão e morreu. Sim. E vocês estão falando que agora que o negócio está radicalizado? Que brincadeira é essa, gente? Que brincadeira é essa, dizer, querer colar a ideia de que foi por causa do governo Bolsonaro. Será que vocês não vão superar isso nunca? Antes era por causa da ditadura. Tudo era ditadura e não sei o que. Agora mudou. Agora eles arrumaram uma nova ditadura, que é o governo Bolsonaro. Então, cara, sim, é uma desonestidade gigantesca esse troço. Mas continua aí. Vamos ver o que vem mais. A prensa em relação do que acontecia até aqui, do que acontecia até 2018, vai, na eleição nacional e o que passou a acontecer depois. E essa polarização, ela só é quebrada se houver um isolamento daquilo que é extremo. Se fosse extrema esquerda com direita, seria a extrema esquerda. Mas nesse caso do Brasil, é a extrema direita, que se vale da direita para se consolidar. A extrema direita no Brasil, lá no Congresso Nacional, se utiliza do centrão, que é a direita brasileira. Não, peraí. Para, 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 para. O centrão é a direita. Para, 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 para. De repente, o Arthur Lira é o discípulo de Edmund Burke. Não, imagina. É inacreditável. Ah, porra. Agora, Marcos Pereira é o Milton Friedman. Ah, com certeza. Oh, pelo amor de Deus. É o Russell Cush. Pô, é, cacete, não. Pacheco é o Ronald Reagan, mano. Caralho. Ah, aí, cunça, a Margarete Coelho é a Margarete Thatcher. É. Não, o centrão é a direita. Cacete. Meu Deus, os discípulos de Alexis de Torquiville, entendeu? Os caras, o nosso parlamento, ele se baseia na democracia na América do Alexis de Torquiville. Ah, pô, caramba, onde que a gente estava que a gente não enxergava isso? Não, imagina. Outro dia eu estava ouvindo lá, mano, o Juscelino Filho falando sobre as reflexões sobre a revolução na França. Ah, meu Deus do céu. Vocês não têm vergonha na cara de falar um negócio desse, cara. O Fufu, que é o Stone Churchill. Meu Deus do céu. Vocês não têm vergonha na cara de falar um negócio desse, cara. Porra, mano. E o doutor Luizinho, que estava outro dia citando o Lacerda lá. Cara, assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum sentido esse negócio. Não tem nenhum sentido. Nenhum. Nenhum. Falar, ah, não, porque o centrão é a direita. É a direita. E você sabe que eu vejo muito petista comprando esse discurso de que, não, o PT não vai para frente por causa do congresso de direito. Mano, que congresso de direito, cara? Pálida. Porra de congresso de direito. Os caras estão disputando carga na Petrobras. Essa é a direita dos caras? Cara, sim. É impressionante, entendeu? Os caras estão sentados em cima do tal do orçamento secreto. Sim. É, 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 exato. Essa é a direita? Exato. Os caras... Caramba, cara. O centrão está lá. Não, o Montesquieu falou que o parlamento tem que ficar com o orçamento. Na tripartição do poder, o parlamento executa. Porra. Não é possível um negócio desse, sabe? Assim, os caras... Assim, e você está diante ali do Gabeira, certo? O Gabeira não é um tolo. É uma pena que talvez ele não vá dizer para a Natuzaneri que ela está errada. É uma pena, porque ela está errada. Ela não está só, ah, se enganou e tal, ah, não, é mais ou menos isso, mas não é bem. Não, não, ela está fundamentalmente errada. Ela está errada do ponto de vista conceitual e ela está errada do ponto de vista da prática. E isso aí não é só um erro, isso se torna desinformação. Desinformação. Por quê? Porque esses caras, eles trabalham para uma normalização da esquerda como sendo a virtude e da direita como sendo o defeito. Tanto é que para ela, assim, extrema esquerda não existe. Sim, exato. É a briga da... Existe. A extrema esquerda, ela fica... Ou eles não mencionam, porque acham que não tem relevância e tal. Não, só existe esquerda, direita, que é o centrão, e extrema direita, que são os deputados. Não, teve, teve, bom, semana passada, um cara que foi... A justiça é brasileira. O cara foi pego pela Polícia Federal, porque ele estava na lista do FBI, por fazer parte do alto comando do Hamas, estava tentando entrar no Brasil com a mulher grávida de sete meses, para o filho nascer aqui e ele não poder ser mandado embora. Caramba, eu nem vi isso aí. É, aí quem se mobilizou para ter advogado, para falar que era violação de direitos humanos, xenofobia, João Daniel, do PT. E aí, essa é a esquerda. É moderada. Porque é uma coisa, pô, eu defendo o Estado palestino, eu defendo a solução de dois estados, eu sou contra abusos contra o povo palestino. Outra coisa, vocês defenderam o Hamas, é uma coisa completamente diferente uma da outra. E aí, o cara é ok, esse é um cara de esquerda, é um cara razoável, um democrata. Se aparece um cara do centrão defendendo, sei lá, Mussolini, ele vai ser colocado na extrema direita rapidamente. Se aparece um cara de esquerda defendendo o Hamas, não, não, ele só é uma pessoa de esquerda moderada. Não, tem sessões solenes. Humanista, é só um humanista. Tem sessões solenes na Câmara dos Deputados em homenagem a Mal, que o PCdoB faz todo ano. E é a esquerda democrática. É, mal, meu Deus do céu, vai, vamos lá, vai, vamos aguentar mais um pouquinho. Espaços de poder, mesmo não estando mais na presidência da República. Então, a direita é a grande linha auxiliar da extrema direita. O que a direita talvez não perceba é que ela vai ser engolida pela extrema direita. Porque enquanto a extrema direita não tem o número de prefeituras que tinha, caso, por exemplo, do caso do partido do presidente, que agora vai ganhar muito mais prefeitura, ela vai se valendo da direita. Depois, quando a extrema direita tiver tudo o que tem, tudo o que quer, ela abre mão e a direita murcha. Sabe o que aconteceu com o partido de centro, como era o PSDB? Murchou e mingou. O partido de centro, agora o PSDB, agora ele é partido de centro. Porque a extrema direita não admite um espaço que não seja exclusivamente dela. Por hora, eles estão dançando juntos. Mas porque interessa a direita... Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.